O rapaz está vindo para Brasília, não tem onde morar, não tem onde ficar, ele estava a passar aqui um mês. Ele chegou a morar em casa, na cadeia de um armário. Ele vinha com uma, como ele trazia um tempero, além de jogar o vatapá no ventilador, também ele... Trazia uma pimenta boa para a cidade, e era um representante radical da Bahia, não é? É por isso que acho que a gente tem que conversar bastante para poder só pegar o que presta. Aaaaaaah! A CIDADE NO BRASIL